Olá, viajantes! Neste momento nós estamos na cidade de Sibiu, na Romênia. Aqui tem uma coisa bem interessante, nós estamos bem no centro, na praça central, e tem uma coisa interessante que são as casas com olhos. Então no telhado das casas ela tem uma janelinha que parece que ela tem um olho, e não só parece que ela tem olhos, como parece que esses olhos estão te julgando o tempo todo, dêem uma olhadinha. Essas são as famosas casas com olhos aqui de Sibiu. Vejam se não parecem olhos. Tem em toda cidade esse tipo de janela, não sei. Olha ali também, se não parece olho, e está te julgando. Bom, vocês viram as casas com olhos, que interessante. Todos os dias, ao meio dia, tem um lugar, não sei se em frente à prefeitura, algum prédio do governo, que o pessoal vai lá fazer algum tipo de manifestação. E hoje é domingo e aqui na praça central de Sibiu está tendo uma feira de carros. Então a gente pode ver vários carros legais aí. Tem uns mais simples, mas tem umas Mercedes. Ali pelo visto são os mais top, eu tenho uma BMW conversível. Mostra o que eu quero. Olha, se fosse para eu ter um, era aquele ali. O jipe amarelo? O jipe amarelo ou o branquinho aqui. Ah, o esportivinho. É, mas dos dois eu ainda prefiro o jipe amarelo. Olha, tem umas Mercedes aqui. E as casas com olhos. Olha os detalhes desse telhado, que bonito. Estamos ainda aqui na praça central, na Old Town de Sibiu. E olha que centrinho charmosinho. Cheio dos restaurantes, das construções antigas. Olha, essa ponte se chama Ponte das Mentiras. E nesse momento a gente deu uma pesquisada rápida. E tem quatro lendas sobre ela. E uma que a gente leu é que quando a pessoa passa por cima dela, ela faz ruídos estranhos. E se a pessoa estiver mentindo, é esse ruído que faz. E aí 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 Bom pessoal, nós paramos agora pra almoçar num restaurante que se chama A Toca do Coelho. Como vocês podem ver aqui em cima. E nós vamos mostrar os pratos pra vocês. Olha lá Paula, começa pelo seu prato. Ah, eu pedi um carbonara, que não tem erro nunca. Tá bonito. E eu pedi um grelhado. Olha, tem tomate, cebola, abobrinha, berinjela, shiitake com tomate e esse pedação de peito de frango. E o chopinho né. Ah é, eu pedi uma sidra também. Aliás essa sidra tá maravilhosa, de maçã. Ótimo. Então mais uma vez, na Toca do Coelho. Eu estou te julgando, hein. Olha lá o que você tá fazendo de errado. E aí Obrigado.